As minhas fontes estão em Ti, diga minhas fontes estão em Ti Senhor, aleluia, as minhas fontes estão no Senhor. Eu venho aqui derramar a minha alma e aos Teus pés, quebrantado vim chorar. Não tenho em mim, bem maior que a Tua presença, eu vim Te adorar. Eu venho aqui derramar a minha alma e aos Teus pés, quebrantado vim chorar. Não tenho em mim, bem maior que a Tua presença, eu vim Te adorar. Tua presença, ó Deus, é o meu abrigo, meu sustento e alimento és Tu, Senhor. Não há outro lugar que eu mais queira, que está prostrado junto aos Teus pés. Minhas fontes estão em Ti, minhas fontes estão em Ti. Minhas fontes estão em Ti, amado meu. Eu venho aqui derramar a minha alma e aos Teus pés. Quebrantado vim chorar, não tenho em mim, bem maior que a Tua presença, eu vim Te adorar. Eu venho aqui derramar, eu venho aqui derramar a minha alma e aos Teus pés. Quebrantado vim chorar, não tenho em mim, bem maior que a Tua presença, eu vim Te adorar. Tua presença, ó Deus, é o meu abrigo, meu sustento e alimento és Tu, Senhor. Não há outro lugar que eu mais queira, que está prostrado junto aos Teus pés. Tua presença, ó Deus, é o meu abrigo, meu sustento e alimento és Tu, Senhor. Não há outro lugar que eu mais queira, que está prostrado junto aos Teus pés. Minhas fontes estão em Ti, minhas fontes estão em Ti, minhas fontes estão em Ti. Minhas fontes estão em Ti, minhas fontes estão em Ti, minhas fontes estão em Ti. Minhas fontes estão em Ti, minhas fontes estão em Ti, minhas fontes estão em Ti, amado meu. Minhas fontes estão em Ti, 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 minhas fontes estão